E adivinhem pra onde eu tô indo? Quem acertar vai ganhar um prêmio. Estamos indo pro casamento egípcio, o real casamento. Porque como eu falei, o casamento acontece em três partes. A primeira é a do homem, a segunda é a da mulher e o terceiro é dos dois. Estamos indo pra esse terceiro dia de casamento, de festa. Eles nos convidaram, ligaram hoje, disseram que é pra gente ir, pra levar alguns amigos e tal, e tal, e tal. Então estamos indo muito lisonjeados e muito nervosos eu tô, porque pra eles ter um convidado que não é egípcio no dia do casamento é um presente, é um presente divino e alguém que traz boa sorte pro casamento. Então imagina, né? Estamos indo lá ser amuletos deles hoje, nessa noite de quase lua cheia. Então vamos embora. Tá eu, Beto, Mohamed, e no outro carro a gente tem Karam, Karen e Amado. Então, vamos lá. Casamento egípcio! Mais um tique aí na minha lista. Chegamos, olha a mesquita. Não sei se eu vou conseguir fazer isso lá, então eu vou fazer daqui e depois que rolar, rolou. Só pra vocês terem noção. O casamento vai ser aqui. Que lindo! Vamos lá. Eu tô aqui com meu amigo, seu nome? Marwan. Ele é um cara muito bom. Olha isso. Cló. Eu não sei. Não sei se eu não. Eu não sei o que é! Eu não sei. Diga oi no Brasil. Oi no Brasil. Oi hoje. Você quer ir lá algum dia? Sim! Para jogar futebol? É um bom jogo! Paramos no restaurante aqui para jantar e eu pedi um cuchari. Uma comida super típica, arroz, massa, pasta, beans, lentilhas, molho de tomate, cebolas caramelizadas, Chiqupeas É um pedaço de frango. Yeah, that's it! Muito bom, muito bom, muito bom! Hoje eu e Mohamed vamos descobrir... Bom dia! Bom dia! Vamos descobrir o Islamic Cairo. Então vamos fazer algumas mesquitas, o supermercado. Então vamos embora! Agora é hora de rezar. Por isso que está tocando esse som dos minaretes. Eles rezam 5 vezes por dia. Quem não sabe a posição certinha, vai lá no vídeo da Turquia que tem explicação. E vamos nessa. Vamos descobrir o Islamic Cairo. Essa é a mesquita Hassin. Hassin, certo? Não consigo. Hassin. Ele é a mesquita do neto do profeta deles. E é a mesquita mais importante aqui do Egito. Pelo menos 10 mil pessoas vêm aqui às sextas-feiras para rezar. E só muçulmanos podem entrar. Então eu vou ter que ficar de fora dessa vez. Mas Mohamed vai lá e olha os minaretes. Daqui é que sai esse som que vocês ouviram agora há pouco. Indicando que eles precisam rezar nesse horário, nessa determinada hora. Música Essa aqui é a meca. Eles oram sempre nessa posição. E essa posição dá uma meca lá na Arábia Saudita. Todas as mesquitas do mundo têm uma meca. Todas direcionadas para a Arábia Saudita. Música Estou na mesquita de Azra. Isso é certo? Azra. Meu professor está aqui só me olhando. Eu estou dizendo que minha professora está aqui. Olhe para mim. Bom minha gente. Isso aqui é uma mesquita. E uma escola. Na verdade uma universidade. A universidade mais importante do Egito. E uma das mais importantes do mundo. Ela é gigante. Pessoas do mundo inteiro vêm para cá. Para estudar um pouco mais sobre o islam. Estudam sobre religião. Sobre história. E tudo o que envolve o islam. Então pessoas do mundo inteiro vêm para cá para estudar. Aqui não é o campus principal. Tem outro campus. E nesse outro campus é ainda maior. E é uma área separada para homens. E uma área separada para mulheres. Tudo isso para eles estudarem um pouquinho mais da religião deles. É lindo vê-los rezando e agradecendo. Entendendo um pouco mais da religião. De onde eles vêm. E tudo o que envolve a vida deles e a cultura deles. Então fica aí mais um check. Asra. Teacher. Right. Asra. Aqui é uma das salas de estudo. Gigante. Vale lembrar que tem um dress code para poder entrar nas mesquitas. Sem sapato. Mulheres com a cabeça coberta. Braços cobertos. Pernas cobertas. E é isso aí. Senão não entra. Ó gente. Aqui é um dos lugares que eles recebiam os comerciantes que vinham da Arábia. De outros lugares. Eles recebiam as pessoas aqui e hospedavam. São quartos para as pessoas e para os cavalos. Que eles traziam junto com os produtos. Ó aqui a gente tá numa loja de papiro. Que tá no meu livro. Nesse livro aqui. All Goody Papyrus. Aqui. Exato. Ele vai mostrar que os papiros mudam. Ó aí. Agora nós podemos. Abandonamos o livro. Vá. A partir de dentro. Vamos lá. Agora nós abandonamos o livro. Aberta aqui. Vamos lá. Abandonamos o livro. Porque o meu livro chegou lá. O meu livro humano. Então, vamos agora com a Doha, que ela vai nos mostrar um pouquinho mais o Islamic Cairo. Olha isso, estamos entrando no mercado. Kalili, certo? Kalili! E já tô ficando louco, que eu quero levar tudo. Aí. É todo tipo de roupa, objeto, joia, prata, ouro, couro. Oh, meu Deus. Olha isso. Isso tudo é ouro. De verdade. É tipo 70 mil Egyptian Pounds. Uau! É difícil, mas não como no Brasil. Sim, não. Minha gente, um colar desse daqui de ouro custa mais ou menos uns 70 mil Egyptian Pounds. Que deve ser, eu não sei, mas eu vou calcular e vamos colocar aqui. Bom, minha gente, estamos no mercado Kalili. Agora eu tô achando que eu sou aladinha, eu só preciso de uma lâmpada, de um tapete e fica por aqui mesmo. Olha o aladinha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, um pequeno aladinha, ele tava vestido, eu disse, eu quero uma foto com ele. É isso, minha gente. É isso, minha gente. Eu tô apaixonado por esse país, por esse turco. Galera fica na rua, patucano, sendo feliz. Venha pro Egito, venha pro Egito. A Dorra tá me explicando que isso aqui era um antigo poço que os egípcios construíram pras pessoas que vinham fazendo a rota de mercado, de mercadoria dentro do Egito, África, Ásia, Europa, vários outros países e continentes eles paravam aqui pra se abastecer com água potável. Era o único lugar que tinha água potável antes de descansar naquele hotel que eu já tinha mostrado pra vocês durante o dia, ou de continuar a rota. E é de ficar louco nesse lugar, porque você encontra suco, joia, brinquedo, tudo, olha lá. A Dorra vai mostrar. Ibiscos. O que é o seu? Tramberhindi. Como é o seu nome? Tramberhindi. Tramberhindi. E aqui, um de coco e ibiscos. Essa é a mesquita mais antiga do Cairo, feita de pedra. Aí, olha, toda em cinza. E a primeira mesquita que eu vejo que é aberta, olha aí. Esse é o aberto. Essa mesquita foi construída em 1125 d.C. Isso. Olha aí, toda em marro. Vamos entrar em mais uma mesquita e essa é gigantesca, olha aí. Vai até lá o fundo. Esse aqui é um dos dez portões medievais que os egípcios construíram numa guerra contra os bárbaros. Eles pregaram uma peça nos bárbaros, deixaram esse portão aberto e guerrearam com eles e venceram essa batalha. Aqui nós temos um bárbaro, um bárbaro e duas egípcias. Aí, olha. Esse aqui é chamado portão aberto, tanto que está aberto até hoje. O tamanho do portão. Zohra está me explicando que o muro acompanhava todo Old Cairo, toda a cidade velha. Imaginação, eram dez portões e muralhas cobrindo todo Old Cairo. E a lua maravilhosa hoje. E aí, Doha nos trouxe apenas para o alto da montanha. Saca isso! Estamos entrando, não vou mostrar pra vocês ainda a vista. E vamos. Aí tem xixas. Todo lugar tem xixas, na verdade, né? Eles não bebem, não é permitido. É bebida alcoólica, mas xixas tem em todo lugar. Aí é. E... 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, e, 3, 1, E depois desse dia lindo, Doha nos convidou para jantar na casa dela, e olha isso, tá? Espera aí, eu já estou com o meu prato na mão. Doha, explica para nós. Essa é a comida tradicional para comer, então essa é a coisa típica, que é a carne, com a soup, e depois você coloca a sauce, e você comece com a carne, e você pode adicionar chile se você quiser, e esse é a soup, com a carne, e esse é o tipo para comer. Obrigada por nos convidarem, muito gentil, muito obrigada. Vocês são bem-vindos e bem-vindos a todos os amigos. Muito bonita! Nós estamos tão felizes e felizes de estar aqui. Sim, eu não posso esperar para comer! Partiu começar mais um dia de tour em Cairo. A escolha de hoje é Citadel. É uma fortaleza que serviu como residência das pessoas que governavam o Egito por mais de 700 anos. Hoje é um dos principais pontos turísticos aqui do Cairo, e nós vamos visitá-lo hoje, porque eu sei que tem vários museus, várias mesquitas, e aqui a gente vai encontrar um mix de cultura entre o árabe e o turco. Porque nesse período que foi construído o Citadel, teve muita influência turca, então a gente vai conseguir encontrar um pouco da arquitetura turca, um pouco da arquitetura egípcia, tudo misturado, tudo junto, e é isso aí. Vamos para o Egito. As coisas incríveis não param de acontecer aqui no Egito. Agora, viemos ver uma amiga nossa, Doha, que vocês já devem ter visto nesse vídeo, ela disse que ia fazer umas fotos de uma noiva aqui e tal, não sei o que. Chegamos, é nada mais nada menos que uma das cerimônias de casamento da filha ou de alguém do presidente do Egito. Então estamos no Citadel, que está fechada só para o casamento, e estamos aqui com a família do presidente do Egito. É mole que é mais. Aí que coisa linda. Estou meio impressionado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembra desse cenário de ontem? Pois é, essa é a mesquita de Mohammed Ali Que foi um turco que governou o Egito durante o período otomano Ele mandou construir essa mesquita Total, estilo turco Se vocês quiserem saber um pouquinho mais Vai lá naqueles vídeos da Turquia Que vocês vão ver algumas mesquitas parecidas com essa Ele mandou construir E essa mesquita é um grande cartão postal do Cairo Do período otomano E o casamento foi lindo Já quero de novo Gigante Bem estilo Águia Sofia E aqui Esse relógio Foi um presente da França Em troca do obelisco Que tá na Praça da La Concorde E... Foi quebrado Assim que chegou aqui E ainda hoje Tá em reforma Eles não conseguiram consertar Só porque hoje Nós vamos conseguir entrar na mesquita Que ontem tava fechada O casamento aconteceu aqui nessa área E agora nós vamos entrar na mesquita Então... Chica! Aqui a Meca E aqui nós temos dois públicos Um pro celebrante Eu não sei se essa é a palavra certa de usar Mas pro celebrante Que tá fazendo a celebração no Islã E esse aqui pro rei A gente percebe que é bem mais ornamentado E... Composo, né? Olha a Tama da Yaga Aí Eu tô impressionado com a beleza dessa mesquita Eu nunca entrei numa mesquita Que fosse tão linda quanto essa Assim Um teto tão ornamentado Tão cheio de detalhes Linda, 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 linda A mesquita de Mohamed é da linda E aqui indícios de que era, né? Uma cidade de tanto fontes Uma loucura Riqueza, né? Muito ouro e xalá E aqui era um palácio, ó Imagino morando aqui Que loucura Estamos entrando em algumas áreas proibidas Mas não tem segurança, não tem nada Não tem placa dizendo que não pode entrar E isso aqui tudo Era palácio Imagina Que loucura, né? Eu adoro esse tipo de coisa Fico me imaginando aqui como rei Como soldado Como escravo Gente, que loucura Quando Mohamed Ali entrou no poder O maior e pior medo dele Eram os mamelucos Por isso teve um massacre aqui em Citadel Onde ele matou mais de 500 mamelucos E depois desse massacre Ele ordenou que todas as estruturas Que tivessem sido construídas pelos mamelucos Fossem destruídas Mas Eles usaram essa mesquita aqui Como estábulo E ela sobreviveu ao longo dos anos Então essa é a única mesquita Que sobreviveu da época dos mamelucos Aqui em Citadel É linda E é super simples Diferente da de Mohamed Ali Ela é simples Com muitas colunas O teto é de madeira E aqui a meca também é bem mais simples Vou mostrar pra vocês Pera aí O púlpito já é menor As paredes já não são tão ordenadas Aqui o púlpito e a meca A meca, pra quem não sabe É uma posição que eles têm pra rezar Sempre virada pra mim Sempre virada pra uma meca A principal delas Que é na Arábia Saudita Ah, e essa mesquita foi construída entre 1318 e 1335 E tem duas entradas Uma que era usada pelos soldados E a outra que era pelo sultão Apenas pelo sultão, exclusiva Eu não sei se é Essa daqui Era usada pelo sultão Ou Essa daqui que foi onde entramos Uma delas era usada exclusivamente pelo sultão E a outra pelos soldados Agora a gente tá chegando no Museu Militar Nacional Que esse prédio foi usado como hospital Pela Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial E hoje é um museu Contando toda a história de guerras do Egito O museu tá fechado Então vai ter que ficar pra uma próxima vez Vamos ver alguns objetos que tem aqui fora Agora estamos chegando na mesquita do sultão Hassan Uma das maiores mesquitas aqui do Cairo Uma das mais lindas também Ela é gigante aqui Construída em 1356 E cinco anos depois Um minarete caiu Minarete é um Dessas torres aqui Caiu e matou várias pessoas O sultão infelizmente não sobreviveu Pra ver a mesquita pronta Já que ele morreu dois anos antes de ficar pronto Então né Ele não teve o prazer de ver a obra completa Vamos entrar agora A mesquita do sultão Hassan Todas as seis salas Esses espaços que vem aqui São salas de estudo Cada uma de cada uma escola do islam E aqui Do lado direito Aqui nessa porta de bronze É onde é o mausoléu Que nunca foi ocupado pelo sultão Já que ele morreu dois anos antes da obra ficar pronto Mas usaram pros filhos dele Fiquei impressionado pelo tamanho disso Aqui minha gente Estão os filhos do sultão Como eu falei O sultão não está aqui Porque ele morreu dois anos antes Da obra ficar pronta Aqui Está o corpo deles E aqui embaixo Tem uma escada Que vai De lá Até aqui Pra lá Isso aqui É usado pra ler o Corão E Aqui é marfim Tudo em marfim Esse é o mausoléu Você pode fazer o eco de novo? Sim Por favor Sim Faça Alá 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 Olha o eco que dá nessa sala Então a oração é Cada vez mais forte Porque o eco vai Subindo Levando o corpo Para o além Eu estou lendo aqui nas informações da mesquita Que o sultão usou dinheiro e propriedades Das pessoas que morreram na peste negra Para construir essa mesquita E que ele também não teve a oportunidade de conhecer Porque ele foi assassinado Alguns anos antes da mesquita ficar pronta E que ele escolheu o melhor lugar do Egito Para mostrar o poder do islamismo Da religião dele Já que estava de frente para os portões de citadela Olha lá A gente consegue ver E ele construiu um prédio gigante Que até hoje É o maior do islamismo Que é a maior mesquita do islamismo E assim acabamos mais um dia no Cairo Como foi o seu dia? Foi ótimo Como foi o seu dia? O melhor dia em Cairo E as pessoas dizem que em Cairo não tem nada a fazer Oh meu Deus Oh meu Deus